Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, a todas e a todes. Com muita felicidade que a gente dá início às nossas oficinas de clima e direitos humanos. Uma felicidade estar aqui com todos vocês. Vamos ser encontros muito legais, que a gente preparou com muito carinho para discutir a temática da litigância climática e do ativismo climático a partir de uma visão do Sul Global. Eu já vou passar aqui a palavra para o Gabriel Sampaio, que é nosso coordenador da área de litígio estratégico da Conecta Direitos Humanos, que fará a abertura aqui do nosso evento. Quem quiser depois ouvir a apresentação do professor César Garavito em português, a gente está com uma intérprete, e aí é só escolher o canal de português. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando pelo chat que a gente está à disposição para ir conversando. Então, professor Gabriel, também a palavra está com você. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e todos. Quero agradecer pela participação nesse evento de suma importância. Antes de tudo, eu quero parabenizar a Júlia Neiva, que por meio da sua equipe, aqui representada por Tainá e por Gabriel Mantelli, tiveram a participação fundamental para a viabilização desse curso. Nós, aqui da Conecta Direitos Humanos, temos um compromisso em construir litigância, construir litigância que tenha impacto na defesa dos direitos humanos, dos direitos e das garantias fundamentais. E a litigância climática, ela assume importância fundamental no contexto que nós vivemos hoje. um contexto repleto de paradoxos em que a nossa sociedade convive, especialmente a sociedade no nosso sul global, convive com as pautas civilizatórias mais fundamentais para a constituição da vida humana, com aquelas que dizem respeito às transformações essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. e entender a preponderância da discussão do clima no contexto que nós vivemos é fundamental, englobando os componentes todos que nós aprendemos ao longo dos anos de luta e defesa dos direitos humanos. Reconhecer, por exemplo, a centralidade do debate sobre o racismo e a sua dimensão do racismo ambiental fazem parte desse debate. Então, este curso é uma oportunidade de nós nos encontrarmos com o desafio que a história nos impõe. Isso faz parte, ao longo desses 20 anos, dessa nossa missão e da nossa tentativa, instrumentalizar, portanto, a litigância climática como um mecanismo estratégico de acionar o sistema de justiça para as suas responsabilidades diante da realidade que nós vivemos. Quero, então, agradecer, dar boas-vindas a todas e todes para o nosso debate. Professor César, é uma honra enorme poder estar ao seu lado novamente, parceiro sempre de primeira hora da Conectas e da luta pelos direitos humanos no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu já vou passar a palavra diretamente ao professor César. Professor César é professor da Escola de Direito de Nova Iorque, diretor da clínica e do Centro de Direitos Humanos da Escola de Nova Iorque, a quem a gente agradece imensamente pela participação. Novamente, pessoal, se vocês precisarem de interpretação para o português, a gente tem disponível, é só vocês escolherem ali na opção interpretação a língua portuguesa. Tá bom? Então, boa palestra. Logo depois do professor César, a gente tem a Mandinha Costa que também vai apresentar hoje. Tá bom? Obrigado e bom evento. Obrigado, professor César. Bom dia. Bom dia. Eu vou dar a minha apresentação em inglês. Eu gostaria de dar a minha apresentação em inglês. Eu quis dar a minha apresentação em português. Eu disse isso um pouco de vezes antes, quando eu fui convidado para fazer a minha apresentação com meus amigos e colegas que conectam. E eu também... Eu took português classes quando eu estava fazendo minha PhD, e eu posso entender bem e eu lego muito bem, e eu lego muito bem, e eu lego muito bem, os vídeos do Brasil em português. mas, infelizmente, ainda que eu estou mais perto do meu idioma, em inglês, do meu idioma em inglês, para o sake de clareiro, e para o sake de funcionar de esta apresentação, eu vou fazer a minha apresentação em inglês, mas eu mais gostaria de interagir com você em português. Então, eu vou começar a dizer que... Bom, eu vou dizer um pouco de coisas por meio de... 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 that it now has in the context of climate litigation. But I do want to say that both ConnectUs and the larger civil society and academic community in Brazil were one of the earlier participants in this conversation that has now become, as I will show you in my presentation, a global trend. So what I'm going to do today is give you kind of an overview of what's happening in terms of the very decisive move of the human rights community finally to embrace and to take on climate change as a fundamental existential challenge for human rights, for social justice, and for humanity at large. And in the context of presenting the trends in climate litigation, I will highlight at the request of ConnectUs and Friends the role of the global South, both in the present moment and in the origins of climate litigation. Because what happens oftentimes, as we all know, is that trends, well, the story of what happens ends up being the story told from the point of view of the voices that end up being more influential in telling the story. So, for example, in the story of socioeconomic rights, sometimes it's forgotten that it was the global South and global South organizations that for a number of years had to insist on the importance of adding the advocacy and litigation on socioeconomic rights to the repertoire of human rights against pushback by some leading international global North human rights organizations. So, I want to make sure to restore the place of the global South in the story. And because, as you will see, the current scenario of climate litigation is such that some regions of the world, like Europe, have been crucial and very actively promoting and pushing forward both litigation and adjudication, meaning court decisions on climate change. More recently, really a landmark ruling by the German Constitutional Court on the rights of future generations. All of that, of course, needs to be acknowledged, but because the stories are told usually in a kind of a, in a, in an uneven way, I want to make sure to restore the place of the global South in this, in this story. And finally, I'm going to share with you some more practical lessons because I understand that you all are embarking in this interesting journey of a few days discussing the, the status and the prospects for climate advocacy in, in Brazil. So, before I share my, my screen, I'll, I'll preface the numbers and everything that I just described by highlighting the nature or of, of climate change, global warming as a human rights challenge. And I'll say this, you can read more about this and I'll share the link in a moment in my blog in Open World Rights in which I write often about climate change. And more recently, the next, the next century in my future of human rights blog argues that climate change is not just another human rights issue. is it is a fundamental, one of the fundamental human rights issues because it's all encompassing. Of course, and it's impossible in human rights to create any sort of priority, moral priority in terms of what's more important. Is it gender justice or racial justice or, or socioeconomic rights or civil and political rights or climate change? And I, of course, don't want to go into that territory. But I do want to say that in terms of, of the, of the nature of the challenge, climate change is all encompassing. It affects all human rights because in the end, what the current wave of extreme weather events be the floods in Germany, droughts in, in, in fires in, in the west coast of Canada and the U.S., the recent tropical storm wave in the Caribbean and so on, fires in, in tropical rainforests. And what that all has changed, has shown us is that societies are embedded in the biosphere. Human beings for 300 years or so in the west, we had forgotten that societies are embedded in the natural system in what Humboldt, the German naturalist in the early 19th century, used to call the web of life and drawing on indigenous peoples conceptions of, of the world. So we're being reminded that societies live within a, a, a wave of life that includes all other non-human entities, animals, plants, mountains, and the like. And that the very survival of human beings depends on the survival of the broader ecosystem and, and the broader, and the earth. So that sounds commonsensical, but that, of course, has been one of the truths that's been forgotten by human beings over the last centuries. And we needed to be shocked into realizing that no human rights, no human right is safe unless the earth is safe. and, and that means, and I will, I will not go into this issue, but I'll just flag it that present and future human rights practitioners will need to adjust the very conception of rights to extend the, the subjectivity of rights to non-human entities because, of course, human rights and the very, the very term human rights is based on the modern conception that there is a fundamental categorical separation between humans and non-humans, between what I call the human and the more than human world. And, and, and what the climate crisis is showing us is, and, of course, the pandemic also are showing us, is that that categorical disconnect makes no sense. and it's against the aspirations for planetary survival and for social justice that human rights advocates will share. So, acknowledging, after acknowledging the, the nature of climate change, and I'll say a couple more things about the nature of climate change in a moment before showing you the numbers about climate mitigation, but I, but I want to, the point that I want to drive home here is that unless we understand the particular nature of climate change, so far I've discussed the all-encompassing aspect of, of climate change, it's everywhere. And literally, no one is disconnected and Naomi Klein recently wrote a really hard-hitting, beautiful article in their Intercept saying that what the floods in Germany, for instance, has shown the global north is that it was not, the problem was not so much climate denialism, but the kind of, the hope that climate change would be a problem that would hit mostly the global north, the global south. As long as the effects were being, were being kind of put aside and, mentally, and imagine to be happening mostly in faraway places, in Bangladesh, in the, in the, in the Amazon region with the fires that the Bolsonaro government has been actively promoting. They, with the, with all the, the suffering in the Pacific Islands and, that have been pleading with the rest of the world for greater climate action because they're very survival and the possibility of, of their inhabiting the Pacific Islands is at stake or the, or Caribbean, small island countries being in a similar situation. As long as, as those privileged in the world, including those of us that do not have to, weather for now the very direct consequences of, of climate change because we live in coastal cities or, or, or like, climate change would be manageable. What the last few months have shown and we're having this workshop at a, at a momentous time in history is that no one is protected from climate change. And it respects no boundaries. It doesn't respect the global south versus global north boundary. It does not respect any, any separation between generations although future generations and the young will, will suffer disproportionately. It also affects the elderly and everyone else. And, importantly, and sadly, it is here with us. So, a couple of weeks ago you may have seen that the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, released its latest report. and the Secretary General of the UN called it Code Red for Humanity, meaning the alarm being sounded. And quite frankly, the alarm was sounded three decades ago when, for the first time, a climate scientist appeared before the U.S. Congress, Jim Hansen, and unequivocally said that we were entering a new period in time in which the climate was being fundamentally disrupted and that fossil fuel industries and everything else needed to be disrupted in order for humanity to have a chance to live under the conditions that have allowed us to thrive for thousands of years now. My generation that was late 1980s wasted 30 years, 30 crucial years in which we could have, as humanity, taken less drastic measures, meaning we would have had to cut down carbon emissions seriously, but not as drastically as we will in the next few years. So this is a second component and a second trait characteristic of climate change. Delays are very costly in climate action. So it's not the same to cut emissions in 2021 as it will be in 2030. The more we take, the longer we take to take action, the more drastic the measures need to be because climate and this is kind of a of a technical point, but climate is not a linear phenomenon. It gets worse as time goes by. It's like the pandemic and in this way the pandemic some some experts like Bill McHibbin, the great journalist and activist have called the pandemic a dress rehearsal for the climate crisis in that the pandemic also is not linear. As you know, one individual can pass on the virus to another one and then that multiplies exponentially. So it's not aggregate. It's not a matter of aggregation but a matter of multiplication and that likewise you know keeping the of course the difference between the two phenomena one can say that the climate crisis follows a similar logic. Why? Because the climate as you may have seen if you follow the news in the last few weeks if one aspect of the climate is disrupted say humidity that makes storms worse and that in turn makes us vulnerable to other effects of climate change. I won't go into the details but what the IPCC has shown us unequivocally in the last couple of weeks is that everything that was being announced that would happen in the future is happening now. So the climate crisis and the climate emergency is not a matter of a future of a concern for future generations but is here with us now. And finally the third characteristic of climate change that I want to highlight because it has everything to do with legal action and human rights is that it is a global phenomenon no individual country can solve the climate crisis and yet the actions of every individual country and indeed every human being affect what the trajectory of climate change and that creates some serious collective action problems for humanity because as you may have seen over the years the community of nations have had a really hard time coming up with a plan to deal with climate change the Paris agreement in 2015 is the most hopeful manifestation of those efforts there will be a momentous summit climate summit in Glasgow in a few months in which the targets and the promises made in Paris will be reviewed and hopefully scaled up but climate litigation and advocacy in places like Brazil now is picking up is gaining momentum because partly or largely of the evidence of the lack of progress at the global level right so this is a tension between a global solution and local and domestic action and against this background I'm going to share with you in a moment or in fact I'm going to do it right now a few numbers and a few slides here I hope that you all can see it can you all see it okay so I'm going to show you a bit of more review I know that is going to give you more of a global review of the key cases so I won't preempt his presentation but I'm going to give you enough to understand how everything that I have said so far about the nature of climate change has prompted activists and scholars researchers and some policy makers around the world to support the active use of domestic litigation and international litigation and the recourse to courts as a way to tackle the climate emergency so what we have seen and this is a study that I have been doing for the last couple of years systematically looking at all of the human rights based climate lawsuits around the world be them filed before national courts like the STF in Brazil or the European Court of Human Rights or even global human rights bodies like the UN Human Rights Committee and one can see here this is the total number it's about 100 now it's nearly 100 now cases and the distribution over time is what you see in this graph so really as you can see there were very few cases if any before 2015 and so this is a relatively recent trend but one that keeps growing so now I find myself having to update this database every week or every other week or so because cases are being filed around the world and increasingly with positive results successfully in jurisdictions across the world here because this is a talk partly about the role and the place of the global south here you see the regional distribution so as I mentioned earlier Europe has been quite important in quantitative and also in qualitative terms in this trend so regionally that's where most of the cases have been located I'll show you just an image and a photo from one of those cases in a moment but importantly as you can see Latin America and the Caribbean also have an important presence and also Asia Pacific and Africa and I anticipate that this trend and the role and the visibility of the global south in strength will continue to increase because there are many groups many organizations actively preparing and pursuing new cases in terms of the outcomes very quickly most of the cases are still pending because again this is a recent trend as we know in some of our countries these cases can take years and that means that most of the cases are either pending or on appeal right here like around two-thirds of the cases are pending or on appeal then in terms of the rulings for or against the state and this is an important trait most almost all in fact nine out of ten cases have been filed against state very few corporations have been held accountable for their actions against the disability of a climate so new cases against fossil fuel companies against say the beef companies driving deforestation in the Amazon region all those cases have yet to be systematically explored and brought to court so again there's a whole frontier of corporate accountability litigation that's yet to be explored but in terms of the rulings for or against the state as you can see here there's an even picture same percentage of cases have successfully challenged states than cases that have ended with rulings for states but this is remarkable because in a relatively young litigation trend you would expect a picture that would be more favorable to states in the end getting convincing courts to uphold new rights or deal with new circumstances always takes time courts have been quite open and increasingly open to entertaining these types of cases and deciding them favorably in fact for the last six years since 2015 after the Paris agreement when this trend really picked up some spectacular transformations have happened in human rights law and constitutional law I'll mention the constitutional court case in Germany in a moment and I would have thought that that type of ruling would have been almost impossible to see it would have not happened only two three four five years ago so this is changing very rapidly and as the climate emergency has become more visible courts judges litigants just like everyone else are looking actively for ways to use their tools their resources to contribute to speeding up and scaling up climate action so by way of illustration here let me show you a few images from some cases some of you may have heard about the Urgenda case this is was filed in 2013 and it went in the Netherlands by Urgenda the environmental organization and it made all the way up to the Supreme Court of the Netherlands in 2019 and it was the first case in which a court an apex court really systematically discussed many of the issues that I've been discussing in this presentation the nature of climate change the role of courts in dealing with climate change the binding nature of the recommendations from the IPCC and the Paris agreement and this is one of the reasons why Europe has been so visible in this trend because in the end what Urgenda and other organizations like Greenpeace have done is replicate to a large extent the Urgenda case in other cases so just to give you the bottom line here I'm sure that TAYU will be presenting some more details about Urgenda what Urgenda asked the court to mandate the government to do was to increase its ambition in terms of the reduction of carbon emissions so the government had promised a relatively modest target and the court said you need to bump that up to the level recommended by science and by the goals of the IPCC and as a result the Dutch government had to revise its targets and speed up the plan that it had laid out to contribute its part to the fight against global warming and this is a case in Colombia in the Amazon that I had the opportunity to be part of with colleagues at the Justicia which successfully challenged the Colombian government's reluctance and inactivity in terms of its own promise to cut down deforestation in the Amazon region there's just to give you a fair and even picture this is a case that was initially successful that stopped the construction of a third runway in the Heathrow airport in London but eventually was reversed in the apex court and the idea here was and I think that after the events of this summer northern summer this case becomes even more of a sign of the times of the future constructing a third runway and promoting air travel which is highly polluting it's a carbon emission intensive is one of the ways in which governments and the private sector are going directly against the promises against climate change so one can anticipate more and more cases against specific projects so for example Urgenda was against the government's policy this one was about a specific project the construction of a new runway other cases like one that the program that I lead here at NYU CLX is supporting it challenges new fossil fuel projects which according to science are one of the first things that humanity should stop doing so even mainstream energy agencies like the international energy agencies have unequivocally said recently that no new fossil fuel projects should be undertaken if humanity has to stand any chance of staying below 1.5 or 2 degrees of global warming which is the less catastrophic scenarios which is the we are at 1.1 and probably already locked into a trajectory that would take us at least to 1.5 if not to 2 or even worse forms of climate change and this is the more recent case in Germany in which a group of young people and environmental and human rights organizations challenged the government the German government's climate plan and this is significant for many reasons again I wrote a blog piece in open world rights about this case if you want to take a look at it but I I just want to highlight two things about this particular case first it held that human rights are intergenerational forms of justice that time matters that we cannot offload the burden of climate change to future future generations because of course as I said earlier time is of the essence in climate change so what we haven't done over the last few decades means as the constitutional court of Germany said in the ruling in this case is that we're basically putting off and offloading all the most serious consequences and the sacrifices that will need to be made to deal with a potentially uninhabitable earth to future generations and those future generations are not just the new generations that will be born sometime in the future but young people who are alive today because they will have they will be likely around in 2050 that's only 30 years from now or in 2030 which is of course 10 years but or in 2100 and as our delay in taking drastic action of climate change stopping the extraction of fossil fuels moving decisively to green technologies changing the food systems that drive deforestation in places like the Amazon unless all of that is done now the world in which young people will be living will be drastically different from the world that even my generation lived in if you're interested in reading and knowing more about what this world will look like and it's already looking like there's a fantastic book but I don't know if it's been translated into Portuguese it probably will because it is a very influential text it's called the uninhabitable earth by Davis David Wallace Wells I don't know if you can I'll put in the chat in a moment just the name of the author and what he does is basically put into narrative the findings of climate scientists so and it makes for very tough reading because everything from potentially up to a billion people who will be forcibly displaced by 2050 to the die-off of species amounting to a sixth extinction kind of the same scale as the one that killed the dinosaurs that was the fifth extinction to young people and everyone else having to relocate because the heat will be unbearable in many places of the world or food crisis water shortages armed conflict everything being exacerbated by an increasingly uninhabitable planet so that's the type of consequence that the German constitutional court very clearly and eloquently took into account in their ruling and what they said is human rights need to be time sensitive so to say today that we as the Brazilian government says well we need free economic activity so free for all in the Amazon because that's economic freedom well what about the freedom of young people who will have to suffer potentially an inhabitable earth so the intergenerational character the temporal character of rights was very much incorporated into the German constitutional court's argumentation and importantly and I'll close in a moment with some reflections on not just the lessons from this case but of course from the almost 100 lawsuits that have been filed around the world and those cases and rulings like the German courts have put front and center there is the individual responsibility of each and every society and each and every country regardless of what the rest of the world does because the usual objection from governments is and certainly the global south governments have done this oftentimes they say well we didn't create this mess and they're partly right about we didn't pollute to the same level as the global north countries the UK or the US or Europe in general or more recently Japan so we shouldn't be held accountable for this mess and we should not be the ones cutting down emissions well as it happens unless each and every country that's what the agenda called its fair share of contribute its fair share to the solution of climate crisis then collective action will not happen so the response the very solid eloquent response that climate litigants and many courts have given to governments alleging that they're just one among many countries and even large countries like the UK with historically very high emissions use this objection they say well I can do I could do spectacularly in terms of climate action and that would never solve the problem because well what about China what about India what about Brazil what about the US so unless everyone does their part no one will make a dent will make a difference the response from a human rights perspective the response from the point of view of human rights and constitutional law like this case is flipping the argument completely and saying no 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 the way that we think about this is precisely the opposite unless each and every country does its fair share and science have told governments what they should be doing relative to its size to its historical emissions to its population and certainly the role of for example the responsibility of a government state like Brazil is not small this is something important when dealing with global south countries the response to the objection that global south governments have not been the ones or societies have not been the ones creating this mess in the first place is that yes that's true and climate justice is important for example and the rich world should be paying for the adaptation and the drastic measures that societies everywhere from Bangladesh to the Pacific islands to the Caribbean will need to take to weather literally this the climate crisis but of course countries like Brazil are among the top 10 carbon emitters it's got a large population and it can have a disproportionate positive impact if it contributed its fair share to global action because it is through the creation of trust as the German court said in the ruling between countries that they're doing good faith effort to contribute what they have to global action that humanity will have any chance of putting our act together and responding collectively to climate change and of course you all know much more about these cases than I do so I won't attempt any explanation but as you know there are several cases now before the STF in Brazil and I think that of course the STF and like other global south supreme courts and constitutional courts have had a leading role in other human rights arenas my hope is that in the Amazon fund and in the climate fund and in other cases the Brazilian judiciary will also be a leading voice and that and if they do decide in favor of climate justice that the Brazilian constitutional tradition and the judiciary will become a visible and important voice in this global conversation with that let me just end with a couple of ideas here more squarely having to do with the global south you may have after I showed you that slide about the uptick of cases after 2015 you may have asked yourself why after 2015 and where does this come from so the paper that I wrote about this story and the blog post and by the way there will be a book coming out in Portuguese and we have Gabriel Mantelli here who's translating the book from English into Portuguese and that will make it possible to make it available to you all hopefully in early 2022 telling this so the book tells some of this story but not to not to preempt you from reading the book but I'll give you kind of the punch line here this didn't come out of nowhere like every struggle like every human rights cause it built on previous waves of litigation of previous waves of advocacy and in those previous waves the global south has played a fundamental role so I want to highlight that here so if you see if we see the trend in climate litigation the rising trend in climate litigation over the last six years as a cascade as something that's been building up and now has become a cascade has gained momentum there were three streams feeding into that cascade one was the construction of the notion of the right to a healthy environment and again Latin America and places like and countries like Brazil have played a leading role by incorporating in this trend by incorporating the institution of the right to a healthy environment in their constitution and in their risk fruits so I know of course article 20 to 25 if I remember correctly in Brazil and the equivalent in many global south constitutions legitimize the idea that there is a standalone an independent right to a healthy environment and this is certainly the legal basis for key decisions like the one by the constitution by the supreme court of mexico also the colombian court the mexico case was a ruling against the legislation on ethanol and also this was a key legal basis for a very important advisory opinion by the inter-american court of human rights in 2017 on the right to a healthy environment so that that in this trend built up over the course of 30-40 years so this was in the making and it has facilitated and given reasons and legal solid legal grounding for courts and litigants to apply the right to a healthy environment to climate change more recently second is what the former rapporteur on human rights and the environment John Knox has called the greening of human rights meaning that more well-established classical rights have been applied to climate cases so for instance some of the cases in Europe have been decided on grounds of right to life or the right to life and because of course climate puts very directly in peril the survival and the lives of young people and everyone else courts and litigants have resorted to that particular argument but since climate affects all rights many other rights provisions have been invoked in these cases right to health we have abundant evidence of the impact on right to health if you want to see the latest evidence on this with regard to young people and children just last week UNICEF published a fantastic and worrying report on how climate affects very directly the health and well-being of young people it even has a map that shows the level of vulnerability of young people to climate change per country as you may have seen an organization in Brazil that I'm familiar with that's great work on children's rights which is ALANA they have done studies and maybe even litigation I'm not aware of that showing that pollution air pollution affects young people particularly badly so right to health right to housing if you're forcefully displaced you need to leave your home like Central American farmers who are having to flee their homes and move up north trying to get to the US because coffee crops are no longer viable because climate change has made their livelihood viable all of these rights have been involved in the almost 100 cases that have been commenting on so that's the greening of human rights applying the existing norms applying the existing architecture of human rights to the climate crisis second stream finally socioeconomic rights and this is a particularly relevant stream for our purposes today because if I had to choose one route that the global south has been particularly decisive to contributing to it is this one as I mentioned earlier it was goals of activists and organizations and jurisdictions that really made the case for incorporating second what are usually called second generation rights you know right to housing right to food right to health and so on material being well being rights into the repertoire of human rights 20 30 or even years ago even longer so what's crucial is that socioeconomic rights the jurisprudential and the advocacy and the legal innovations that had to be made for socioeconomic rights to be incorporated fully into the family of human rights they all are amenable to the type of legal challenges to the solution of the type of legal challenges that climate change posts so remember that I mentioned that the scale the temporality the global nature of climate change are unique features of this particular problem global warming well socioeconomic rights like housing like health like food they're not exactly the same different scales different logics but the type of responses that are needed and the type of legal innovations that are needed to deal with climate change look very much alike the ones that had to be introduced to deal with socioeconomic rights I'll give you a specific example courts in global south countries like India have had to introduce what are called structural injunctions and supervisory opinions you may have heard there was a 15 year case on the right to food in India in which activists took the government to court because India had the largest per capita and also in absolute terms number of malnourished chronically malnourished children and activists say this is nonsense India has enough brain to feed these children and yet the government corruption and efficiency is stopping us from solving this problem addressing this problem effectively so the court first in 2003 said this is a fundamental structural violation of human rights no children should go to bed hungry go to sleep hungry then said well it will take a long time to solve this issue and we need steady action on the part of the government so it appointed an independent expert kind of a rapporteur too in fact to monitor government compliance with the court's order and then finally the court organized over the course of years public hearings to have the government report back to the court provide data and then appear before the court and the court of public opinion journalists civil society to report on what it was doing to address hunger and malnutrition in India so this type of structural injunctions and this type of court intervention in which the court promotes a dialogue prompts action at the scale of the problem and keeps an eye on implementation that all was legitimized and consolidated through socioeconomic rights litigation in the global south there's some equivalents in some places in the world north but it was mostly done in the global south so this is as you can see now this is the type of court intervention that may be most effective at dealing with climate change right so because it is a society wide in fact a planet wide problem so it will not suffice to protect the right of a given individual one family one individual against climate change you need as in many of the cases that I've discussed today to protect the whole generation so it's the rights of young people for instance rights of children there's a case against Switzerland before the European Court of Human Rights about the rights of the elderly who are also disproportionately affected by climate change so socioeconomic rights is one of the gateways is one of the streams one of the ways into climate change litigation and my hope and my expectation is that global South countries will continue to make use of the doctrines that they themselves have helped create and apply them to litigation and advocacy on climate change I'll invite because I think we're coming to the end of our time here just highlighting five lessons at this moment these are probably commonsensical to you either because of your past experience with this issue or because of what I said in the course of this presentation but I did want to conclude with five key lessons for you to ponder as you move on to your next sessions in this program so first of all I said in the moment climate change is an existential threat to all human rights so if we continue to think about climate change as just one more optional kind of concern we would be missing the biggest crisis of our time and the biggest threat to human rights so this doesn't mean that we need to stop working on a host of other fundamental issues everything from fake news and I don't have to tell you about fake news you're based in Brazil to political polarization again don't have to tell you about that to the rise of populist authoritarian governments again no need to elaborate on that in Brazil but all those are fundamental in addition to of course fundamental forms of inequality be them racial socioeconomic gender national and otherwise but climate change is a categorically different form of of a of challenge and that's something that I would like you to consider as you continue doing your good work and second there is a growing consensus about a justiciable existence of a justiciable right to climate action and this is why I said that the recent ruling by the German constitutional court would have been unthinkable only two three four years ago and the ruling of the constitutional court of Germany came down before anyone had seen those dramatic scenes from the floods in Germany so that was before the floods so and just like the German court other even more kind of cautious conservative judicial bodies like the UN human rights committee in a case against New Zealand that denied a petition by a citizen of Kiribati one of the small Pacific islands that fled the island and requested asylum in New Zealand arguing that Kiribati was becoming uninhabitable because the rising sea levels are making the island increasingly uninhabitable the human rights committee said well no the climate crisis you can still go back to Kiribati and therefore New Zealand didn't have the duty to run to asylum but the situation may be different in 10 years and it said that governments receiving governments had a legal duty to host to welcome climate refugees if in fact those places of origin become uninhabitable so imagine 1 billion people filing similar requests by 2050 so courts as the human rights committees mention of a period of 10 years in which their decision would have might be different shows as the crisis has become more urgent and more visible courts and litigants have been much more assertive in defending the role of courts in pushing governments and increasingly corporations to do their part against climate change third what climate action what climate litigation is doing is helping close the accountability gap countries and by this what I mean is that governments around the world have to have a double standard double talk they go to Paris or participate in summits and promise insufficient but substantial cuts in carbon emissions but then because the Paris agreement is not binding in the way it is binding but it doesn't commit governments to specific targets governments are the ones who get to submit their own pledges and they decide what level of ambition they will have there is an accountability gap so who is going to hold them accountable to what they promise and who is going to hold them accountable to the national standards constitutional and human rights standards that may be being violated by their lack of ambition on climate change so what domestic social movements and litigants are doing is closing this gap and saying well you promised that at the global level now you need to deliver here and we're going to go to court to get you to comply with your own promise or like in the case in Brazil your target or your promises are ridiculously insufficient and you're even going against going exactly in the opposite direction so we need you to be accountable to not just young generations but all inhabitants of this country citizens in Brazil and thereby they're trying to close the accountability gap also what climate litigation is doing is trying to close the transparency gap there's a lot of murkiness opacity in government's action and let along corporations actions on climate change and I'll say a word before ending on corporations one of the most interesting and solid developments in climate science in the last few years is what scientists call the attribution studies or attribution science what that means is that they're getting a lot better in terms of connecting the role of climate change in making extreme weather events floods fires droughts more likely and by making the connection they are of course closing one of the potential gaps for liability so what you need as a litigant is to say well this action led to this outcome right so that that is being breached by attribution science but then there's another gap in the causal link which is well the question then becomes so who's responsible for those submissions so who produced those submissions and the lines the usual line from government the response from governments and corporations is well everyone is responsive everyone eats meat everyone wants to drive a car or take the bus and so everyone is emitting carbon right so everyone is responsive well that's not true because of course there are some entities private and public that have been have disproportionately profited from carbon emissions so another transparency gap that is being closed through the work of great experts like Rick Heady is to track down for instance the amount of carbon emissions produced by major fossil fuel companies and this is another connection to global South countries in fact because many of those large emitters historical large emitters are public companies publicly owned companies like Petrobras or Pemex or PDVSA in Venezuela or the Middle Eastern state old companies or of course private companies like Exxon and Chevron and Total and BP and Shell and so on so what we see and I would encourage you for any of you who are interested in corporate responsibility is a new trend and this is this one is not five years old this one is like three months old which which is successful litigation on human rights and other grounds against corporations that are disproportionately responsible for carbon emissions so in May in landmark ruling by a Dutch court in the milieu defense case held Shell accountable to similar levels of climate action and responsibilities as states and 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 now that we know that unless those big emitters and big emitters like I mean some of those fossil fuel companies as we know also knew about their actions the consequences of their actions early on in the 1980s they knew that they were wreaking havoc with the planet they chose not only to hide that evidence but all but very decisively block access to the evidence and distort information deny the importance of climate change so there will be also efforts to hold those corporations accountable and to make them sometimes pay for some of the costs that will need to be incurred for example in building seawalls this is what the coastal cities in the US are doing New York and Oakland and others trying to do litigation to try to get those companies to pay for some of those costs and some other cases it will be about getting them to radically change their course of action and stop emitting stop and convert to more rapidly to green energy and finally to close with a note on time again the German court had a really solid convincing eloquent line in their ruling about courts and I would say also activists and litigants as guardians of the long of long term interest one of the challenges in climate change of course is that no politician is going to extract the political benefits the shorter benefits of say stopping deforestation in the Amazon in fact some of those measures may be unpopular so building investing in public transportation but it takes a while to build a competent well-functioning public transportation system but the short term what people will see is the discomfort the inconveniences of restrictions on the circulation of private cars for instance in cities or in the Amazon region well investors will say well now it's impossible to have a legal operation in the Amazon because there are so many restrictions to this is not happening in Brazil by the way this is when one wish would happen what's happening exactly the opposite but the point here is that the restrictions extract political cost in the short term and the benefits can be visible only in the long term so someone in the institutional structure of the state and in civil society need to be the guardians of the long term and what some courts are doing are precisely seeing themselves as compensating for the short term emphasis of elected officials by caring about the long term by being the guardians of the long term and likewise this is where social movements especially the youth movements Fridays for Future and others offer hopeful note in that they're looking at long term they're the long term is their own life stance at the very least next several decades in the case of many indigenous cultures that have been making many of these points for centuries it's about protecting the interests of many generations ahead and expanding our time frame to that scale is fundamental if we as human rights social justice scholars activists are to be helpful in in waging what I think is the fundamental human rights fight of our time thank you obrigado professor Cesar pelas palavras pela palestra foi um prazer te ouvir as suas considerações as suas contribuições para o nosso debate dizer que o professor Cesar Garavito tem feito um trabalho incrível na área de litigância climática como ele bem falou em breve vai ser lançado aqui no Brasil um livro uma coletânea que ele organizou pela Cambridge University Press então para o ano que vem temos muito material aí para continuar no debate então professor Cesar muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua contribuição a gente vai continuar aqui o nosso evento agora dando uma respirada um pouco né tomando uma aguinha e queria receber com muita felicidade a Amandinha Costa que é uma das mais importantes práticas do Brasil nesse momento tem feito um trabalho incrível e muito importante então para a gente também vai ser uma honra ouvi-la aprender bastante com ela e trocar bastante a gente novamente agradece a Amanda sua participação tá a palavra está com você fique à vontade o que você precisar a gente está aqui à disposição muito obrigado obrigada Gabriel bom dia a todos todas e todos quero dizer que é uma honra estar aqui poder compartilhar um pouquinho do que eu venho fazendo do que eu venho estudando eu preparei uma apresentação para guiar minha fala eu vou compartilhar aqui a minha tela e vocês me avisem se vocês estão enxergando tá bom vocês estão vendo sim tá funcionando perfeito essa narrativa ela será guiada pelo termo racismo ambiental meu nome é Amanda sou fundadora do Perifas Tentável jovem embaixadora da ONU eu separei a nossa agenda em três momentos primeiro eu vou contar um pouquinho do que é o Perifas Tentável como que ele surgiu tudo mais também quem sou eu e também a segunda parte a gente vai entrar no termo de racismo ambiental e justiça climática e principalmente como que a crise do clima tá impactando os territórios vulneráveis os povos periféricos e terceiro momento a gente vai fazer uma dinâmica porque eu acredito muito nessa educação mão na massa quando a gente tem a oportunidade de implementar o que a gente acabou de aprender a gente exponencializa o nosso conhecimento mas antes da gente entrar no conteúdo eu gostaria de me conectar com vocês mostrar um pouquinho de quem eu sou do que eu tô fazendo um pouquinho da minha vida eu separei algumas fotos que trazem a essência do que eu carrego a essência da minha missão e um pouco do que eu tô colocando nesse universo essa primeira no canto superior esquerdo foi tirada na Polônia em 2018 eu tava representando a juventude brasileira junto com o Engajamundo na COP24 a foto do meio eu tô com alguns parlamentares foi em 2019 saudades quando a gente podia viajar pra fazer advoca e agora é tudo online mas qual que era o contexto da época o governo Bolsonaro tinha acabado de assumir e ele tinha colocado um decreto que extinguia vários órgãos colegiados dentre eles ele extinguiu a CENODES que é a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e naquela época eu era coordenadora do GT de UDS do Engajamundo e eu articulava junto com o GT Agenda 2030 que é uma coalizão com várias organizações aqui do Brasil que estão olhando para a promoção e para a implementação da Agenda 2030 e aí a gente fez um trabalho bem massa de mapear atores estratégicos ir lá para Brasília conversar com eles para retomar essa agenda que é tão importante a foto inferior direita eu tô na Polônia também me achando um ciclo maravilhoso nessa viagem internacional entendendo também a importância de uma jovem preta e periférica ocupar esses espaços porque muitas vezes esses lugares são elitizados esses lugares não chegam nas pessoas mais impactadas e por conta desse trabalho por conta dessas demandas por conta desse ativismo em 2021 eu fui escolhida para entrar na lista Forbes Undertury aquela revista 200 e rica eu consegui exponencializar essa mensagem e romper algumas bolhas porque muitas vezes todo esse debate socioambiental ele fica restrito no grupo dos ativistas no grupo das pessoas que estão nas organizações socioambientais só que se a gente quer olhar um futuro sustentável isto é um futuro que diminua as igualdades sociais fomente uma economia inclusiva ao mesmo tempo que é ambientalmente responsável a gente precisa de todos a gente precisa do governo a gente precisa da sociedade civil e a gente também precisa das empresas todo esse movimento me fez entrar na capa da revista época negócios em abril desse ano como uma das 100 inovadoras pessoas que estão olhando para a agenda climática só que durante determinado período da minha vida eu fui confrontada eu fui confrontada com um colega que falou Amanda muito massa tudo que você está fazendo mas e se ao invés de líder de movimento você se tornasse uma líder de uma organização eu falei meu Deus será que é para mim ele falou é você já tem um perifal sustentável se você formalizar porque até então era um projeto eu falei ai mas será que eu consigo tipo só tenho 24 anos eu estou conhecendo esse universo agora e aí esse amigo falou o seguinte Amanda repara nas organizações socioambientais que se dizem antirracistas geralmente tem um ou dois pretinhos no time que tem a sua imagem e a sua narrativa usurpadas para que a organização se declare antirracista se declare inclusiva se declare diversa eu falei fazina que é isso ele falou não olha comigo olha a organização X olha a organização Y olha a organização Z quantos pretos tem lá eu falei Z e aí ele falou você quer ser a única pretinha do rolê você quer ser a pretinha de estimação ou você quer fundar algo revolucionário que transforme a temática socioambiental no Brasil e que aí você realmente trabalhe você é quem realmente está na ponta eu falei dizer mas sabe um mega tomou na cara e falei tá bom vamos lá e aí foram algumas conversas algumas articulações algumas mobilizações e hoje o time do perifascentável é composto por essas pessoas a gente está no processo de formalização conversando com advogado conversando com contador gente esse negócio é chato dá trabalho mas vale a pena a gente percebeu que era muito importante ter uma parceria intergeracional onde a juventude entrasse com a força com a inovação com a disrupção com a criatividade com a ousadia mas humildes o suficiente para ter apoio das pessoas que já estão no campo há muito tempo para entender como que é a luta socioambiental no Brasil e conseguir furar ainda mais bolhas porque muitas vezes acontece que alguns jovens têm uma postura muito sabe nariz limpeza e falam ai meu Deus vocês acabaram com o meu futuro e agora eu vou aqui lutar pelo meu ambiente em parte é verdade mas eu enquanto Amanda Costa reconheço que é importante unir essas gerações é importante fomentar espaços de diálogo como que a gente está fazendo nesse exato momento onde a gente consegue contemplar dois universos distantes dois universos diferentes e ó unir as mãos e aí falando um pouco do perifo sustentável o perifo sustentável tem a missão de o perifo sustentável tem a missão de mobilizar as juventudes de comunidades locais e grupos marginalizados em prol de um novo modelo de desenvolvimento global que propõe uma relação equilibrada do ser humano com a natureza com a promoção de justiça racial social econômica e ambiental a gente é fundamentado em quatro pilares fundamentais que transbordam nesses subpilares primeiro justiça justiça racial social econômica e ambiental equidade intergeracional de gênero de gênero orientação sexual e racial diversidade então olhando para acessibilidade inclusão e alegria política trazendo ouve de criatividade queridos queridas e queridos tratar desses assuntos é desafiador então a gente acredita que a gente pode ter uma alegria política a gente pode trazer esse quentinho no coração ao mesmo tempo que a gente é usado de subjetivo para ocupar esses espaços se não é porque eu estou tratando de uma agenda tão urgente e importante que eu vou abandonar a minha essência que eu vou abandonar a minha alegria que eu vou abandonar quem eu sou muito pelo contrário eu vou unir esses dois mundos e aí a gente entra nesse próximo tópico o que é racismo estrutural porque antes de falar de racismo ambiental a gente precisa dar dois passos para trás e entender todo o contexto senão a apresentação ela fica vazia ela fica superficial mas eu gosto de fazer algo de forma interativa de forma dinâmica e aí eu quero abrir o microfone incentivar vocês a abrir o microfone e me dizer o que é racismo estrutural para vocês e aí quem se sentir confortável pode se multar e falar acho muito engraçado que todo mundo está morrendo sem vergonha e ninguém fala se você quer falar mas está com vergonha gente esse é um espaço de aprendizado pode escrever no chat também mas acho que seria massa gente vai ser só troca acho que fica mais legal sabe fica mais divertido ô Amanda bom dia meu nome é Cosme Vitor moro aqui na cidade São José dos Campos né sobre o que é o racismo estrutural nós entramos também além de ser o racismo estrutural o racismo no meu entender que é um racismo contra a população pobre é estruturado para atacar a população pobre e dá o privilégio para outra casta de população um pouco dizendo assim um pouco melhor estruturamente e nessa também o que é o racismo estrutural nós entramos também no outro racismo o racismo social é o que ataca os negros ataca a periferia e ataca principalmente o direito fundamental da população como diz o professor que é o direito a uma habitação saudável que é o direito ao meio ambiente saudável então nesse estrutural no racismo estrutural eu penso um pouco assim que é estruturado para atacar a população periférica e tem o racismo social que é o racismo que não pode que a branquitude não pode conviver com a negritude no mesmo espaço perfeito Cosme então é estruturado contra a população preta ataca os direitos da população e a importância da branquitude olhar para isso gente racismo não é só um problema de pessoas pretas é um problema estrutural da sociedade afeta a todos eu gostaria de ouvir mais duas pessoas eu posso falar? pode eu acredito que seja práticas institucionalizadas né que acabam enfim que são racistas mas não são só práticas de um grupo de pessoas ou de pessoas são institucionalizadas ou seja são aceitas pelo Estado são proporcionadas por discursos oficiais sistemas de punição de justiça então todo o sistema do próprio Estado que também acaba proporcionando o racismo né acredito eu perfeito Lívia práticas institucionalizadas então práticas aceitas pelo Estado é um sistema que está doente é um sistema que é estrutural que está corrompido perfeita colocação mais uma pessoa Bárbara falou posso ir aqui nos comentários pode ir lá pode ir não vou não posso ligar a câmera agora gente porque paralelamente estou com a câmera ligada na minha aula aqui também mas acho que primeiro agradecer sua exposição Amanda muito bom assim e eu tenho como assim ensinamento para mim que o racismo estrutural é um é o racismo sistêmico né na qual coloca como um sistema de opressão as pessoas negras as pessoas negras e não brancas dentro da sociedade como subalternas e marginalizadas né então acredito que o racismo estrutural se parte disso e a partir dele né entre as suas outras estruturas também né como o racismo institucional o racismo recreativo e enfim acho que acredito que seja isso também e é muito importante você ter falado que a branquitude também precisa estar presente na luta antirracista né porque é o que isso vai ao meio da fala né a a branquitude precisa sair do papel de culpa né e se colocar como responsável da luta contra o racismo também então a gente nós negros não avançamos sozinhos né a gente avança junto com o sistema né contra contra esse racismo estrutural sistêmico isso eu sou muito safã Amanda você é incrível maravilhosa perfeitas observações então o racismo ele é sistêmico ele é uma prática de opressão contra as pessoas pretas negras pessoas não brancas que causa uma marginalização e uma subalternização e também é um rolê da branquitude então gostei muito dessa fala né que o do próprio Silvameda que os brancos as pessoas brancas precisam sair desse lugar de culpa e entrar num lugar de responsável e um adendo pra pra tudo isso geralmente algumas pessoas falam as pessoas racializadas é só que geralmente o branco ele não se coloca como universal ele é colocado como universal né então quando a gente traz o termo racializados é como se a gente olhasse apenas uma parcela da população não que o preparado vocês já estão crados mas caso alguém tenha alguma dúvida eu achei importante trazer também sempre encarando todos sempre encarando toda a população mas quando a gente olha pra esse tema a gente pode avançar entender que racismo ele é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico que expressa algum tipo de anormalidade como assim gente racismo é a forma como a nossa sociedade está sendo regida racismo são as práticas do dia a dia racismo ele está na nossa instituição ele está na nossa cultura ele está na nossa economia e ele também está no nosso meio ambiente eu gosto de trazer um exemplo pra deixar esse discurso um pouquinho mais tangível porque às vezes com pessoas que nunca escutaram esse termo não se aprofundam muito só sabem do que os amigos comentam às vezes fica nesse universo muito tipo hum entendi mas não sei se entendi muito bem pensa no racismo como se fosse um câncer esse câncer está alocado numa parte do corpo só que esse câncer foi sofrendo metástase e foi entrando em todos os órgãos em todas as partes do corpo isso que acontece com a nossa sociedade a nossa sociedade está doente a nossa sociedade nesse modo doente de ser acabou acreditando que esse é o normal mas não é e aí de acordo com o Silvia Meira esse racismo ele pode ser prestado de três diferentes formas primeiro racismo individual segundo racismo institucional e o terceiro racismo estrutural racismo individual traz um exemplo pra que fique bem prático essa nossa conversa tô andando na rua e vejo dois homens pretos com roupas pretas com cara de ai meu Deus vou assaltar essa menina e eu fico meu Deus isso atravessa a rua isso que eu criei na minha cabeça de achar que dois homens pretos vão me assaltar é fruto desse racismo individual porque se fossem dois homens brancos caucasianos de origem europeia talvez eu não tivesse esse pensamento na minha consciência segundo o racismo institucional é como se as nossas instituições estivessem doentes como se as nossas instituições estivessem impregnadas por esse racismo como assim? queridos olhem nas empresas que vocês trabalham olhem as pessoas que estão no cargo de liderança qual que é a cor delas qual que é a origem delas qual que é a formação delas infelizmente quanto mais alto na carreira mais embranquecido esse espaço e aí a gente pode falar desse racismo estrutural como a Bárbara bem contou é um racismo sistêmico tá na sociedade é um conjunto de opressões que faz com que as pessoas pretas estejam no lugar de subalternização no sentido de o preto vai servir o branco quando lá na criação do perifas tentável um amigo me questiona falando por que que você trabalha nessa organização e nobre a sua própria e eu não me via nesse lugar é fruto desse racismo estrutural porque desde pequena o que eu vi das minhas referências eram sei lá nas novelas ou é aquela mulata do samba que é um tema mega racista ou é a tia da limpeza ou é a mulher que trabalha numa casa de família tá nesse lugar de servidão por que que quando era criança não via mulheres pretas empoderadas maravilhosas liderando empresas por que que essas empresas são lideradas por pessoas brancas e por que que esse sistema não é questionado frequentemente 4.8 milhões de negros foram trazidos à força para o Brasil então se o Brasil conseguiu se desenvolver se o Brasil conseguiu se colocar enquanto referência em algumas áreas principalmente na alimentação na agricultura por conta do trabalho dessas pessoas e por que que muitas vezes isso não é reconhecido a gente entra nessas injustiças ambientais quando a gente pensa no racismo estrutural agora que a gente já entendeu esses pontos a gente pode aprofundar e enxergar na perspectiva do meio ambiente racismo é estrutural então a gente está reverberando para diferentes áreas da nossa sociedade então como o Cosme disse o racismo afeta a sociedade o racismo ele também é social o racismo ele afeta a economia então o racismo também é econômico e o racismo afeta a parte ambiental então o racismo também é ambiental e antes de entrar nesse termo injustiças ambientais eu gostaria de ouvir de vocês mais uma vez três pessoas quando vocês escutam essa expressão injustiça ambiental o que que vem à sua mente exemplos práticos e aí quem se sentir confortável pode desmontar o microfone e falar bom dia posso falar pode primeiramente queria agradecer estou muito feliz de te conhecer primeira vez eu não tinha ouvido falar ainda mas já sou fã também eu acho que o que vem na minha cabeça quando a gente fala de injustiça ambiental é justamente olhar para as pessoas pobres que na sua maioria são pessoas negras e que são as que acabam sofrendo com isso que vivem nos lixões que vivem nos lugares onde não se tem acesso ao saneamento e consequentemente acabam ficando doentes enfim eu acho que o que vem à minha cabeça mesmo é isso que quem sofre com as questões ambientais de forma mais incisiva são as pessoas pobres e pretas perfeito Jaqueline então é olhar para as pessoas pobres ver esses lixões essas faltas de saneamento e se perguntar quem está sofrendo por esse sistema que é racista estruturalmente são pessoas pobres e pretas alguém mais gostaria de falar posso falar também pode Amanda também é um prazer te conhecer sempre já ouvi várias entrevistas com você e sou sua fã também eu acho que outra coisa também que eu penso é o uso das empresas das grandes empresas de utilizar a falta de fala dessas comunidades tradicionais então a falta de espaço de representatividade tanto de populações negras quanto indígenas ribeirinhas justamente para utilizar do poder que elas têm para fazer essas injustiças então tanto na parte de mineração quanto madeireiros quanto construção de barragens enfim eu acho que é justamente esse racismo estrutural que elas utilizam da falta de representatividade para colocar aí o poder econômico em toda a fala do trazer o desenvolvimento aí enfim eu queria só acrescentar isso na fala da Jaque também muito bom Jaque a gente precisa olhar para essas grandes empresas quando a gente tem essas injustiças ambientais quando algo extremo acontece é importante nomear é importante colocar luz nessas questões então essa questão de mineração madeireiros construção de barragens muito bom obrigada por trazer mais alguém gostaria de falar eu vi que uma pessoa levantou a mão mas abaixou não sei quem foi mas pode ficar à vontade de me falar eu queria também contribuir com a questão das comunidades tradicionais que vivem em áreas de unidades de conservação sendo que elas contribuíram para a conservação daquele espaço e por conta do Sinu que ainda não está um instrumento muito bom ele acaba expulsando e mobilizando essas pessoas e acho que é uma outra forma de isso também então perfeito Adriana trazer essa questão das comunidades tradicionais dos povos indígenas comunidades quilombolas dos maristeiros então as pessoas estão na ponta estão na base a galera está ficando animada vi que o Cosme e a Mayara levantaram a mão Mayara pode falar e depois o Cosme Oi pessoal Oi Amanda prazer eu estou sempre acompanhando as suas redes sociais então é um prazer poder escutar você aqui e participar eu acho que duas coisas que me vieram à cabeça em termos práticos como você falou foram as seguintes primeiro em termos de injustiça acho que a gente tem que pensar primeiro quem são os quem são os é porque não são pessoas o que eu queria dizer justamente quem são os sujeitos de direito dessa justiça ambiental então me veio à cabeça aqui que não só o ser humano porque como a gente tem falado muito aqui nos outros exemplos são comunidades são pessoas mas não só isso acho que o próprio meio ambiente como sujeito de direito sofre muitas injustiças ambientais quando a gente pensa nesses derramamentos de óleo nos grandes desastres e aí vem novamente a questão de responsabilização das empresas e dos governos enfim que causam esses danos ambientais mas outra coisa que me veio à mente foi a gente pensar muito comunidades ribeirinhas saneamento enfim eu acho que a água está muito ligada quando a gente pensa nessas questões de justiça ambiental e por conta talvez da minha origem que eu venho do nordeste para mim uma coisa que fica muito na cabeça é não as pessoas que têm abundância de água e que sofrem porque aquela água é poluída mas o contrário as pessoas que não têm acesso à água então o pessoal que vive no sertão e que aí sofre muito mais com a questão da desertificação as mudanças climáticas no sentido de não sei do aquecimento mesmo porque ela já não tem muito acesso à água e aí a gente coloca esse esse aumento da desertificação complicação de acesso à água acesso ao alimento também porque sem água a gente não consegue produzir então para mim isso é um exemplo muito claro de injustiça climática também de justiça ambiental porque falta uma atuação mais forte eu acho do governo da sociedade civil para a gente conseguir atender essa população perfeito Mayara é um ponto muito interessante que você levantou então analisar não apenas as pessoas mas os sujeitos de direitos dessa injustiça ambiental e aí a gente começa a abraçar o meio ambiente e entender que ele também precisa ser protegido nesse lugar institucional burocrático e da gente olhar para pontos específicos como você trouxe então a questão da água da desertificação as próprias complicações oriundas da crise climática dessa crise socioambiental e entender como que a gente pode articular para resolver parte desse rolê parte desse problema mas alguém quer falar? a Sábado também a Sábado Lamanda eu queria então eu queria falar nessa é Cosme nessa injustiça ambiental a gente também queria estar falando tem um outro tipo de de injustiça entendeu que é o direito à informação porque como é que um ribeirinho como é que um indígena como é que um quilombola entendeu pode ter acesso a informação se ele não sabe se ele não conhece e a outra coisa e tem mais um também é o a gente sentiu muito aqui em São José dos Campos é a criminalização das pessoas por saberem e passar informação para outras pessoas o direito de saber eu também eu acho que isso é uma é uma das injustiças que tem entendeu quando a gente sabe quer fazer alguma coisa infelizmente o poder nós aqui estamos enfrentando o financiamento internacional do PID e a gente sofreu muito isso a criminalização por você estar defendendo uma causa e ser criminalizado por ser pobre por ser negro e tentar ajudar outras pessoas eu penso um pouco assim muito bom Rosmi inclusive a gente vai ter um exercício exatamente que faz parte da nossa dinâmica para analisar esse contexto então esse direito à informação e essa criminalização das pessoas que sabem é importante a gente pontuar entender como que a gente articula para que as pessoas que estão transbordando informações compartilhando esse conteúdo não sejam silenciadas isso também é uma estratégia do racismo para manter a lógica dominante Tabata pode falar Oi gente só complementando todo mundo falou incrivelmente mas acho que a gente tem que complementar também não só com a questão da violência que acontece primeiro mas a violência que continua acontecendo quando tem impunidade essas violências acontecem e os responsáveis não são punidos por exemplo eu não sei quem falou do direito à água mas por exemplo com os desastres da mineração em Brumadinho Mariana a poluição do Rio Doce e do Rio Paraupeba eles não estão acontecendo essas violências elas não foram reparadas os processos que tiveram eles não foram adequados eles não ouviram os afetados e aí eu acho que essa injustiça é a injustiça do acontecimento e a injustiça da violência que vem depois e que é institucional também porque a questão da mineração e outras questões também de direito ambiental interesse das empresas conta muito na atuação do direito público e eu acho que isso é um ponto muito importante obrigado pela palestra porque foi tá sendo muito muito interessante é só o começo ainda a gente vai falar de muitas coisas legais Johnny eu vou pedir pra você segurar um pouquinho sua fala eu vou abrir mais um momento só pra gente conseguir avançar por conta do horário mas se o Gabriel quiser desmontar o microfone dele e falar não Amanda tá tranquilo em relação ao horário aí você fala agora pode ficar tranquila Amanda beleza então vai lá Johnny estamos Oi Amanda primeiro de novo parabéns mas eu ia colocar uma coisa sobre a injustiça ambiental e a questão do racismo ambiental eu trabalho muito aqui no Pará com os protocolos autônomos comunitários de consulta prévia livre e informada das comunidades negras quilombolas isso é importante e aí quando a gente vai falar de justiça ambiental é muito fácil a gente aceitar que um contrato de uma empresa é válido como você falou ou um documento que um banco produz é válido mas por que que a gente não aceita que um documento produzido por comunidades quilombolas negras que tem seus títulos do seu território não da sua propriedade a gente protege na constituição a propriedade como direito fundamental mas não protege o território a partir da cosmologia do direito dessas comunidades e na maioria quem está de frente disso são as mulheres negras que sofrem discriminações quanto quilombolas mulheres e negras e sofrem também por optarem em viver dentro de um contexto ambiental que a gente acha que não é bom que tem que ser o desenvolvimento que não é a partir da concepção deles então eu queria trazer isso aqui que a justiça ambiental também é no respeito ao direito e a forma de vida das pessoas e era só isso obrigado Perfeito não é importante quando a gente pensa em todas essas temáticas que a gente traga um olhar decolonial um olhar que a gente entende que talvez a gente esteja inserido dentro de um sistema heteronormativo patriarcal supremacia branca mas foi esse sistema que gerou a multiplicidade de crises que a gente está vivendo crise ambiental social econômica democrática enfim sanitária muitas crises então muito bem pontuado Maurício da gente entender a legitimidade de vozes a legitimidade de territórios e tudo mais mas agora eu queria explicar para vocês um pouquinho de onde surgiu esse tema deixa eu só mover aqui a justiça ambiental é a distribuição de benefícios e dos agravantes impostos pela legislação ambiental entre diferentes grupos sociais sendo responsável pelo surgimento de conflitos ambientais no território dividido e aí a gente parte para o termo racismo ambiental racismo ambiental é a discriminação racial um ataque deliberado às comunidades étnicas e minoritárias por meio da sua exposição a locais e instalações de resíduos tóxicos e perigosos juntamente com a exclusão sistemática de minorias na elaboração cumprimento e reparação das políticas ambientais quem trouxe essa fala foi o reverendo Benjamin Franklin Chaves Júnior esse cara ele trouxe essa exposição lá nos anos de 1979 1980 porque ele percebeu que uma comunidade negra nos Estados Unidos estava tendo alvo de resíduos tóxicos isso estava prejudicando a população e aí quando a gente questiona por que o bairro negro tem que estar nesse lugar por que essas pessoas tem que ser as impactadas e aí ele começou a desenvolver em seus artigos em suas pesquisas o tema e ele contou com um apoio muito forte é do ai eu sempre esqueci o nome dele eu não deveria esquecer o nome dele I Have a Dream o cara do ah gente me ajudem Martin Luther King isso e aí ele trouxe mais essa questão para o meio ambiente contando com esse apoio do Martin Luther King olhando para as comunidades periféricas e questionando o sistema questionando o poder desafiando o status quo e rompendo com essa lógica dominante então quando a gente analisa esses sistemas é importante primeiro trazer uma visão decolonial uma visão que parta dessas pessoas que estão nessa situação e questionar fazer perguntas não aceitar apenas as coisas como elas estão inseridas como elas foram colocadas uma das uma das coisas que eu estou aprendendo a fazer eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo que eu acho que está sem áudio uma das coisas que eu estou aprendendo a fazer é simplificar a minha comunicação para que ela não se torne simplista e a furar bolhas também então se eu quero trazer esse tema é importante que eu aprenda a me comunicar com as futuras gerações aprenda a me comunicar com os jovens aprenda a deixar algo que é doloroso mas leve no sentido das pessoas terem abertura para o tema e se aprofundarem nesse assunto nesse universo eu estou uma das células do programa Muvuca da instituição Nossas que é uma capacitação sobre ativismo ambiental e eu fui desafiada a produzir um conteúdo para comunicar racismo ambiental de um jeito leve divertido mas que passasse uma mensagem e aí eu senti de compartilhar com vocês mostrando que muitas vezes a gente precisa quebrar padrões para fazer com que o que a gente carrega o que está aqui queimando o nosso coração borbulhando a nossa mensagem para o mundo alcança mais e mais pessoas eu vou compartilhar agora e falar se vocês estão ouvindo estão vendo? tá bom eu aceitei que se eu quero comunicar com a minha geração eu vou ter que ser muito cara de pau e eu vou ter que ser muito cara de pau e transbordar o que eu carrego e muitas vezes a gente é limitado por um certo padrão de moralismo que também é fruto desse neocolonialismo que nos estimula a seguir determinado padrão mas eu tô aqui pra quebrar padrão e gostaria de incentivá-los a fazer isso também e como que esse racismo ambiental afeta as regiões periféricas eu separei aqui quatro exemplos mas vocês já trouxeram diversos só pra gente ter uma visão macro de como que esse racismo ele tá impactando as pessoas que estão na ponta então inundações em barros periféricos aumento dos deslizamentos de terra falta de saneamento básico regiões indígenas não dermacadas quando a gente pensa aqui ó eu sou da periferia de São Paulo sou do Jardim Amandara quando tem uma forte chuva uma chuva torrencial qual que são os barros que vão ser inundados não é a galera do Morumbi gente não é a galera da Paulista mas é a galera de Taipas é a galera enfim que vai ter a sua casa inundada vai ter enfim vai estar inserida dentro desse contexto e vai ser a mais prejudicada aí você me fala ai Amanda mas será que isso não é um problema de planejamento urbano também as lutas elas são interseccionais uma luta ela não tira a legitimidade da outra então é como se essas causas estivessem interrelacionadas fossem atravessadas e potencializadas por esse racismo ambiental porque como foi dito pela Bárbara pelo Cosme pela Jaque pela Tava pela Mayara pela Jaqueline também pela Lívia por todo mundo é estrutural então não dá pra tirar e falar ai vou olhar só pra esse problema não a gente precisa ter uma visão sistêmica enxergar esse desafio a partir de um olhar macro e ai eu gostaria de mostrar apresentar incentivar vocês a fazer uma dinâmica porque agora eu trouxe um conteúdo mais expositivo só que quando a gente pratica a gente consegue aprofundar o nosso entendimento senão vai ser apenas uma palestra divertida que você participou numa terça-feira de manhã e você vai esquecer no dia seguinte porque quando a gente exercita o que a gente acabou de ouvir quando a gente aplica a gente consegue enfim ter mais profundidade no debate mais profundidade no diálogo e expandir essa narrativa eu separei um site que traz cinco casos que retratam o racismo ambiental e o que eu quero de vocês eu vou separá-los o pessoal da organização que me ajuda a gente vai separar vocês em pequenos grupos e vocês vão debater sobre essas questões a partir de três eixos vocês vão olhar pro primeiro setor pro segundo setor e pro terceiro setor eu quero soluções intersetoriais não dá apenas pra falar aqui o governo é horroroso e é mesmo gente credo mas não dá pra externalizar apenas a culpa no governo é importante que a gente enquanto sociedade civil se posicione e que a gente também cobre as empresas gente é o mundo ideal e eu acredito eu tô trabalhando pra construir esse mundo quando a gente conseguir ter uma parceria intergeracional intersetorial e interseccional a gente vai conseguir de fato ter efetividade na solução dos principais desafios socioambientais o primeiro setor ele se respeitou ao governo brasileiro então pensa nas férias municipais estaduais e federais já o segundo fala das empresas e indústrias e o terceiro é academia sociedade civil organizações e tudo mais é eu vou parar de compartilhar aqui que eu vou compartilhar o site que tá essa notícia e aí eu pensei em 10 minutos mais ou menos que vai dar tempo de vocês lerem são 5 notícias e vocês podem escolher as Gabriel consegue separar em 5 grupos e aí cada pessoa fica com uma notícia então grupo 1 notícia 1 grupo 2 notícia 2 grupo 3 notícia 3 tá só manda primeiro antes da gente separar os grupos manda o link pra todo mundo receber aqui agora no grupo geral gente a Tainá é muito rápida ela já mandou obrigado Tainá também então só pra deixar aqui mais explicadinho a gente vai dividir em 5 grupos correto Amandinha? isso qual que é a proposta novamente pro pessoal entender aqui o grupo 1 vai analisar o exemplo 1 grupo 2 do exemplo 2 e vocês vão trazer soluções intersetoriais pra gente resolver o problema que vai estar lá na notícia 1 na notícia 2 é importante que nessa solução de problemas tenha o dedinho do governo o dedinho das empresas e o dedinho da sociedade civil o que vocês vão criar? não sei gente se eu soubesse eu acho que já teria resolvido o problema do Brasil mas é esse exercício de vocês fomentar esse pensamento crítico analítico e criativo pra que a gente chegue nas soluções mais inovadoras quem não conseguir participar não tem problema é só ficar na sala quando forem mandados e aí depois de 10 minutinhos a gente retoma eu vou então abrir aqui as salas pra vocês e aí vocês podem ir se direcionando deixa eu ver aqui só tem que ter o número na sala bota o nome na sala senão a gente não vai saber qual é o grupo e nem qual é o caso né Amanda você pode repetir por favor de novo os grupos e as salas daí eu coloco aqui na conversa pra ficar registrado grupo 1 aí o exemplo 1 grupo 2 o exemplo 2 grupo 3 aí o exemplo 3 o grupo 4 o exemplo 4 e grupo 5 o exemplo 5 ah tá eu achei que cada grupo ia ser um setor da sociedade tipo o grupo 1 ia ser sociedade civil o grupo 2 ia ser empresarial achei que ia ser assim não mas é por exemplo e aí a gente pensa ah tá a gente pensa como os os três setores né são três sociedade civil empresas de governo isso ah então tá ah então tá então não precisa escrever nada daqui a 10 minutinhos a gente volta acho que 10 minutinhos dá né tá sim tá boa t t t t t t t Obrigado. Obrigado. Gabriel, só para ter uma noção aqui em relação ao tempo, são 11 horas agora. Pode ficar tranquilo, assim, a gente faz a dinâmica final, é uma outra dinâmica também, a gente dá uma encurtada nela, pode ficar tranquilo. Beleza. Obrigado. Eu gostaria que um representante de cada grupo contasse quais serão as soluções inovadoras, criativas, disruptivas que vocês bolaram, e aí quero chamar o representante do grupo 1. Vai lá, Zenaida. Ou já aqui. Se vocês concordarem, pessoal, posso falar pelo grupo, do grupo 1? Obrigada. Se eu estiver faltando alguma coisa, eu penso que vocês me complementarem. Bom dia a todo mundo, pessoal. Meu nome é Zenaida. A gente esteve discutindo por pouco tempo, assim que corremos com essa ideia que a gente teve, mas a gente pensou em criar uma coalição unindo talvez as ações que possam fortalecer o que já a Defensoria Pública estava fazendo. Um pouco para contextualizar primeiro qual é o caso, já que nem todo mundo leu os casos de todo mundo. É o caso de remoção de uma comunidade lá de Alcântara, em Maranhão. Talvez vocês escutaram essa notícia, então já tinha movimentação, tinha uma ordem de fazer, e supostamente o governo tinha determinado que isso devia ser feito com consulta prévia. A questão é que as comunidades se mobilizaram porque elas não tinham sido consultadas, e a Defensoria Pública também já tinha questionado de que já se tinha histórico, de que essas consultas prévias nem sempre eram feitas da forma como deviam ser feitas, como a inclusão das comunidades, efetiva, enfim. Então, o que a gente pensou nesse cenário é a gente fortalecer a ação que já está sendo feita pela Defensoria Pública. Desde a sociedade civil, a gente poderia fazer um movimento que chame a todas as organizações em duas frentes. Uma, talvez, aquelas que já trabalham com temas também de defesa de direitos, dar insumos ao Ministério Público para poder fortalecer os argumentos que eles vão fazer, e também fazer uma intervenção midiática, a gente tentar visibilizar mais o caso, chamar outros setores, talvez chamar a academia, chamar, enfim, outras frentes que possam criar uma força de coalição para fortalecer a atuação do Ministério Público. Em termos do Ministério Público, dessa atuação que já está sendo feita da Defensoria Pública, que já está sendo iniciada, no texto falava de que se tinham algumas ações, não ações, se não algumas... Nossa, sempre esqueço a palavra. Que já tinham algumas... Algumas recomendações para o reconhecimento do território das comunidades. Então, por um lado, estava sendo questionada a remoção, e por outro, já tinha a falta de titulação das comunidades. Então, a gente pensou em, talvez, viabilizar a junção dessas duas questões, que dialogam entre elas, embora estejam atuando de forma diferente, para fortalecer como essas duas questões terminam agravando a situação das comunidades. Isso em termos da Defensoria Pública. E em termos do Estado, pensando na atuação, por exemplo, do poder político, a gente poderia pensar em formar coalições com representantes do governo, do parlamento, que estejam a favor dos direitos das comunidades indígenas, quilombolas, e a gente poder ganhar mais força no momento de fazer esse acompanhamento daquele processo que a Defensoria Pública já está iniciando. Então, sempre ter esse apoio do poder político é extremamente importante também para poder abrir seus canais de comunicação e ganhar mais força. Então, a gente pensou dessa forma, mais ou menos, talvez, de forma muito rápida, como a gente poderia articular para poder já potencializar aquilo que a Defensoria Pública já estava iniciando. Se alguém, gente, vocês puderem complementar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que é isso mesmo. Perfeita essa fala. Boa, perfeito. Palmas. Grupo 2, o que vocês pensaram? Se quiserem, eu posso dar um pontapé aqui pelo grupo 2 e ser complementado. Teve uma discussão rica. Na verdade, até faltou, estava no final da fala do Jôni, não sei se ele quiser também fazer o uso da palavra para completar o raciocínio e já fazer a relatoria. Ele estava com a fala, a Bonan também. Então, se quiserem já complementar aqui. Basicamente, o nosso caso é da construção de um porto no rio Amazonas e que afeta o lago de Maicá. A atinge 12 comunidades entre indígenas e quilombolas e é uma forte influência do poder econômico local que, inclusive, gerou a aprovação de um plano diretor, de uma mudança no plano diretor que facilitaria a realização da obra, que facilita a realização da obra. Por uma decisão judicial, uma ação civil pública, que a obra foi paralisada. Em linhas gerais, o grupo avaliou que seria difícil conseguir uma articulação que envolvesse os setores beneficiados com a obra, mas que era muito importante no campo da sociedade civil agregar mais protagonistas juntamente com as comunidades afetadas. E um problema central, aí também era onde a Dione também complementava, temos a professora Renata, que também aponta para caminhos que digam respeito à consulta prévia, livre e informada nos termos da Convenção 69. Em alguma medida, o poder público, o Estado, tem deixado de garantir a efetividade desse direito. Então, ou trata de forma absolutamente rasa, construindo, entre aspas, soluções que prejudicam as comunidades, a efetividade da Convenção, criando meras audiências públicas, ou simplesmente passam por cima desse direito. Então, muito importante uma articulação da sociedade civil, para além das comunidades afetadas, para a atuação. Então, para a atuação em torno dessa ação. A professora Renata também traz um paralelo importante com a atuação lá em Santa Catarina, na incidência de litigância local, que também pode ser exemplificada aqui. Passando a palavra aqui para o presidente do grupo. Se o Gabriel me permite, só um aspecto. Na minha fala nesse grupo, partindo da notícia de que já havia sido feito um atropelo, digamos assim, no processo de participação da comunidade, com a aprovação do plano diretor sem discussão, pressionada pelo poder econômico, eu sugeri, nessa perspectiva que o Gabriel coloca, de ampliar essa discussão que o grupo sugeriu, ampliar para outros atores, outros protagonistas, mas eu sugeri já a judicialização imediatamente do processo com o pedido de eliminar para a suspensão dos efeitos do plano diretor, para que se pudesse ganhar tempo para iniciar esse processo de ampliação da discussão. Porque a notícia fria e crua é essa, houve um atropelo, o plano diretor foi aprovado e já tem força de lei. Então, a saída, me parece, seria a suspensão desses efeitos do plano diretor e ganhar tempo para todo esse processo que o Gabriel coloca, de ampliação, buscar novos atores, enfim, para garantir a convenção. Não sei se fui fiel ao que foi... Eu coloquei mais a minha contribuição. Não sei se... Obrigada, grupo 2. Agora o grupo 3. Conta para a gente o que vocês aprontaram. Aquele momento que ninguém fala nada. Acho muito engraçado. Eu deveria ter pedido para escolherem um representante antes de mandar para a sala, né? Mas grupo 3, não fique com vergonha, desmulte fale se você estava no grupo 3. Eu queria ceder a fala para alguém que estava no grupo. Mas se ninguém falar, fala. Mas eu queria que outras pessoas falassem. Eu estou sentindo o que a Juliana vai falar. Não, é porque eu tive um telefonema no meio do processo e eu não peguei tudo. Eu só peguei a parte da Convenção 69, que a gente destacou, deu ênfase também. Posso falar essa parte? Você fala o início, então, Camila? Acho que quem mais estava lá no nosso grupo? A Thaís? Eu estava também. Thayná, Thayná, Felipe. Eu tive que trocar meu filho no começo e eu perdi metade. Desculpa, gente. Eu posso falar o comecinho, então. A gente falou do caso de uma construção de uma pequena central hidrelétrica no Paraná, que afeta o quilombo paiol de telha. E aí, uma das soluções que a gente pensou foi, assim, em relação à sociedade civil, é apoiar a comunidade tanto na denúncia, fazer o advocacy e também apoiar em ações de litígio, nas ações judiciais, em relação ao descumprimento tanto de violações de direito pelas empresas e também fazendo pressão, incidindo para o Estado cumprir o que está na lei. Por exemplo, a consulta livre e pré-informada, que é da OIT 169, da Convenção 169. A gente falou também um pouco da preocupação que a gente está em relação ao Brasil querer sair dessa convenção. E aí, outro aspecto também que acho que a Amanda, a Morim, falou, que é da importância de ter estudos de impacto ambiental e devida diligência para a aprovação de empreendimentos. E que muitas vezes... Aí a gente ficou na dúvida até se, por exemplo, nessa nova lei geral do licenciamento ambiental, que está no Senado agora, se as pequenas centrais hidrelétricas estão precisando de estudos de impacto ambiental ou não, porque daí seria um outro problema e uma outra ação de incidência no Congresso muito importante para ser feita. E aí, como solução também, isso vem para a sociedade civil, talvez nessas audiências... Aí, gente, essa coisa que eu falei nos últimos segundos e eu não sei se está todo mundo de acordo, mas era assim, uma solução é a sociedade civil, as organizações da sociedade civil e realizarem como se fosse pré-audiências, um esquenta para audiência. E aí, nesse momento, junto da comunidade, decifrar o que vai ser falado na audiência, preparar o que está em jogo, falar os termos técnicos que, porventura, a empresa vai usar quando for apresentar os estudos e tudo isso. Acho que foi mais ou menos isso. Por favor, complementem. Eu anotei aqui também, não sei quem foi que falou, desculpa, não anotei o nome, mas também de estudos aprofundados, de campanhas de mobilização para pressionar empresas e governos também. Foi uma outra estratégia. Perfeito. Acho que o grupo se sente contemplado. Obrigada, Camila. Grupo 4, por favor. Eu posso começar aqui e aí se o restante quiser contribuir. O caso que a gente recebeu foi em Formosa do Rio Preto, na Bahia, em que o povoado de aldeia está sendo cerceado, está tendo sua liberdade de locomoção, de usar o espaço cerceado por um condomínio privado formado por várias fazendas. Então, eles já foram seguraços fortemente armados, têm ajudado com truculência, até efetou um disparo contra as famílias. E é uma região tomada pelo agronegócio e acho que é basicamente isso. Eles têm, acho que, um processo de demarcação que está... Desculpa, a gente não sou de humanas, então, se eu falo algum termo errado, peço mil desculpas. O processo de demarcação ainda não está finalizado. E aí, o que a gente discutiu e propôs é de iniciar o processo de demarcação pelo governo federal, Instituto Palmares, cobrar através do judiciário o cumprimento dessa liminar, de repente acionar algum grupo, algum órgão de fiscalização da segurança privada, porque essas seguranças estão agindo de forma irregular, no mínimo. Convocar a Secretaria dos Direitos Humanos pelo cerceamento da liberdade dessa comunidade. A gente pensou que a empresa deveria ter um termo de ajustamento de conduta e também tentar propor um acordo para a comunidade e a sociedade civil poderia entrar com o estudo antropológico para estudar e conhecer melhor as características dessa comunidade tradicional, sociedade civil e universidades. Por favor, aí, se alguém quiser contribuir mais. Muito bom, muito bom, bem completinho. Obrigada, Adriana. E grupo 5, por favor. O professor se encontre cada vez, não falem todos ao mesmo tempo, não consigo escutar quando várias pessoas estão juntas. Oi, bom dia. Vou começar, então, e eu vou pedir para alguém do meu grupo destrinchar mais o que eu vou falar, porque eu anotei apenas os pontos, mas o tempo que a gente conversou, que seriam das iniciativas das empresas, da iniciativa da sociedade civil e do Estado. Então, eu vou mencionar aqui os pontos, eu vou pedir para o pessoal que deu as ideias falar um pouquinho mais sobre. A gente pegou um caso que as comunidades tradicionais e históricas ali da região meridional da Serra do Espinhaço acabaram sofrendo com a não, com a criação de uma unidade de conservação, né? E aí, eles acabaram que não conseguem mais apanhar as flores daquela região e acabou acontecendo, na verdade, a criminalização dessas atividades tradicionais. E aí, para a gente propor uma solução, né? E a partir disso, a gente pensou em criação de reservas extrativistas ali na região do entorno, né? Dessa unidade de conservação. Pensamos em criar formas de conscientização, né? Como debates com as comunidades ali até mesmo como forma de fazer essas pessoas também enxergarem aquelas práticas como direitos, né? Em busca disso. Criar panfletos, né? Umas formas mais comuns de conscientização. E também a partir da... Não, a iniciativa das empresas seria, na verdade, criar uma forma de compensação, né? Pelo... Tentar diminuir, né? Os impactos sociais daquela região. A gente não... Não destrinchou muito como isso se daria, mas é mais ou menos esses três pontos, assim. Aí, seguindo o grupo, se eu puder complementar, falar mais sobre isso. Obrigada, Jaqueline. Eu vou voltar a apresentar minha tela, porque a gente caminhando, eu tenho alguns slides finais para mostrar para vocês. Mas, muito bom, gente, muito rico. Gostei bastante das... Gostei bastante das soluções que vocês apresentaram e eu gostaria... Eu fiz um resumo aqui só para a gente ter uma visão macro do que vocês falaram. Então, criar uma coalizão com representantes do governo que dialoguem com a pauta, fortalecer o que já está sendo feito pela Defensoria Pública, fazer uma intervenção midiática, fazer consulta prévia, articulação da sociedade civil para além das comunidades afetadas, então, olhar para a litigância climática, judicialização do processo, trazer também as demandas de advoca, se apoiar a construção de litígio, estudos aprofundados em campanhas de mobilização para pressionar empresas e governos, iniciar processos de demarcação em relação às terras indígenas, cobrar judiciários, sanar órgãos fiscalizatórios, pedir ajuda da Secretaria de Direitos Humanos e fomentar estudos da sociedade civil, criar reservas de ativistas, olhar para algumas formas de conscientização, como debates nas comunidades, panfletos e, em relação às empresas, cobrar alguma forma de compensação. Muito bom! Orgulhosas de vocês, ai meu Deus! Arrasaram! E aí, para o nosso papo final, eu trouxe alguns exemplos do que já está acontecendo, do que a Juventude já está fazendo, porque muitas vezes a gente olha para esse cenário e fala, ai meu Deus, está horroroso! Caos! Está horroroso e está meio caos, mas já tem muita gente fazendo e o que a gente pode ajudar é dando visibilidade para essas pessoas. Então, racismo ambiental também é um lugar de invisibilidade e silenciamento. Então, quando a gente traz as pessoas que já estão na ponta, que já estão, enfim, comentando essas questões, a gente consegue combater todo esse sistema racista. Então, não sei se vocês acompanharam, mas ficou bem famoso, alguns jovens do Fridays for Future e do Engajamundo processaram o governo brasileiro por conta da pedalada climática. O que acontece? Lá no ano passado, na virada do ano, o ministro Enércio Araújo junto com o Ricardo Salles, eles colocaram mais uma NDC e nessa NDC meio que a gente poderia emitir mais gás de efeito estufa, eles mudaram a métrica e dentro da nova métrica poderia ser emitido mais 400 milhões de gás. E aí, quando a gente ficou sabendo, quando a sociedade ficou sabendo, esses jovens do Engajamundo e do Fridays for Future se articularam, contaram com o apoio de organizações parceiras como o Observatório do Clima e processaram por conta da pedalada climática. Gente, isso é muito massa porque mostra que o jovem está na rua, o jovem está mobilizando, mas também o jovem, quando ele conhece as ferramentas técnicas, institucionais e burocráticas, a nossa mobilização, ela tem um impacto muito grande. Essa ação, ela contou com o apoio de oito antigos ministros do nosso país. Então, foi muito legal, saiu no jornal, a gente conseguiu romper a bolha. Eu trouxe uma foto que, muitas vezes, nesse tempo, os pandêmicos, a gente fala, ai, não dá para fazer, não dá para ir para as ruas e tudo mais. Essa foto foi tirada, foi feita em 2020 e na mensagem está escrito Grave Global pelo Clima não somos o futuro, somos o agora, são climáticas já. Eu organizei essa foto quando era mobilizadora de redes do E-Squanto Leaders, conectada com jovens das cinco regiões do Brasil e é massa trazer que o jovem já está fazendo, já está mobilizando, a gente já está, enfim, articulando com grupos diversos para fomentar essas ações e aí eu gostaria de incentivá-los a seguir contas no Instagram de pessoas pertencentes a algum grupo minoritário que já está com a mão na massa. Separei quatro para que vocês tenham uma dimensão mais ampla que é o Ambientalk, Favela e Odesse, Favelera e Ambiafro. A Jaqueline levantou a mão. Jaque, pode falar. Desculpa, Amanda, eu queria só aproveitar o gancho porque eu também faço parte de uma Frente Brasil, de uma campanha global para pedir uma advisor opinion sobre mudanças climáticas e direitos humanos e a gente fundou a Frente Brasil e a gente está começando as nossas atividades agora, então eu queria compartilhar com vocês também para se vocês puderem apoiar e seguir nossas páginas também, vai ser ótimo porque a gente está justamente querendo fazer essa pressão para o governo se abster ou voltar a favor da questão. Então, desculpa interromper, mas eu achei que seria um gancho ótimo, assim. Nossa, escreve o nome aqui no chat que a galera pode seguir. E aqui eu peguei algumas recomendações finais para vocês que querem se aprofundar no tema. Primeiro foi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, eu faço parte de uma coalizão chamada Evangelhos pelo clima. E a gente atua bastante com essa falta de racismo ambiental e é massa quando a gente consegue furar bolha, né? Porque a galera acha que todos os evangélicos são pró-Bolsonaro, pró-governo e tudo mais, e a gente não. Então, essa matéria conseguiu furar alguns grupos, furar algumas bolhas e mostrar que tem diversas pessoas faltando esse tema. A comunidade evangélica é diversa, ela é plural, ela é múltipla. Então, já é mais uma faceta para quem tiver curiosidade. Essa segunda foto é um texto que eu escrevi sobre racismo ambiental, eu sou fela do Muvuca, que é um programa de ativismo climático do Nossas, e todas as quartas-feiras a gente tem aulas sobre ativismo climático, como se aprofundar nesses temas, e eu falei, Deus, o mundo tem que conhecer isso, é maravilhoso demais para ficar só entre nós. Então, a cada aula eu escrevo um texto compartilhando as informações aprendidas. Já tivemos 12 aulas, o último texto que eu escrevi foi Advocacy na Prática, então temas desde justiça climática, racismo ambiental, Advocacy, gênero e clima, direitos indígenas, então, quem tiver curiosidade é só ir lá no meu blog e aproveitar esse conteúdo que está incrível e eu coloco vários memes no meu texto, porque eu sou jovem e eu acho legal ser divertida. A outra matéria é uma entrevista que eu dei falando sobre racismo climático, que também é uma forma de genocídio, então compartilhando mais um pouco desse universo. E o último texto foi um texto provocativo que eu escrevi para um só planeta, que é uma plataforma do Grupo Globo que reúne diversos ativistas, mobilizadores, empreendedores, empresários para falar de sustentabilidade. E aí eu trouxe esse assunto, crise climática, é assunto de Branco Rico. E para concluir essa narrativa, eu gostaria de dizer que genocídio não é só morte por tiro, mas é toda a lógica de exclusão baseada na identidade racial que faz com que a minha vida seja descartada dentro do sistema. Obrigada, gente. Aqui estão as minhas redes sociais, meu Instagram sou amandacosta, meu e-mail amandacosta.profissional.gmail.com e meu número do WhatsApp. Podem ficar à vontade para entrar em contato, mandar mensagem, tirar dúvidas. E o que eu puder fazer para potencializar o trabalho de vocês eu vou me sentir muito grata da mesma forma que vocês vão fazer comigo. Por muito tempo, a luta climática ela ficou numa bolha, mas eu aprendi a romper essa bolha. Aprendi a romper a bolha da branquitude, aprendi a romper a bolha da juventude, aprendi a romper a bolha dos evangélicos e o que eu puder fazer para que a mensagem seja exponencializada eu vou fazer porque a gente não tem mais tempo. Então, está na hora da gente dar as mãos e se fortalecer dentro dessa temática. Obrigada. Muito obrigado, Amandinha. A gente ficou muito, muito feliz com a sua participação, com certeza, super energética, trazendo várias provocações importantíssimas para o campo. Então, mais uma vez, em nome da Conecta, a gente agradece pela sua contribuição. Pessoal, só para a gente explicar aqui mais ou menos o funcionamento dos próximos dias, vocês sabem que a nossa programação ela previa oficinas participativas no final de cada dia dos nossos três encontros. Como hoje a Amandinha já trouxe para a gente uma dinâmica super interessante, a gente vai considerar que esse momento da oficina foi contemplado aqui pela fala da Amandinha. Só para avisar você de uma outra questão mais procedimental. Vocês receberam um outro link, algumas pessoas receberam um outro link paralelo para as oficinas. Então, nos dias em que isso acontecer, em que as palestras acabem ficando até um pouquinho mais tarde, a gente vai continuar nesse link principal, nesse link mesmo, e não precisa se deslocar para o outro link da oficina. e também levando em consideração o quórum agora, a gente tinha feito essa divisão, mas para fins de facilitar um pouco as futuras dinâmicas, mas como a gente tem visto aqui, estamos aqui em 50 pessoas, eu imagino que esse número continue para os próximos dias, a gente vai ficar sempre aqui nesse link principal. Eu vou mandar um e-mail hoje para vocês, então, inclusive aquelas pessoas que não poderiam participar das oficinas, agora vão poder participar das oficinas. Então, fica já o convite para vocês nos próximos dias continuar acompanhando o nosso evento. Amanhã, a gente vai ter as falas do Caio, do Instituto Clima e Sociedade, da Paloma, do Instituto Socioambiental, também do Engajamundo, e do Marcelo, do Fridays for Future, que a gente vai continuar o debate. Para a gente fechar o dia de hoje, sei que já fomos, fazemos muitas coisas, hoje discutimos bastante, recebemos o professor César, recebemos a Amandinha, tivemos a fala aqui do nosso querido Gabriel. Só para a gente fechar o dia de hoje, a gente fez aqui, a gente criou um link de mapeamento de palavras-chave, e eu queria que vocês entrassem nesse link aqui, fazendo um favor, e colocassem o que vocês pensam quando vocês relacionam mudanças climáticas com direitos humanos. Lembrar aqui que o nosso enfoque principal do curso de hoje é pensar exatamente esse intercâmbio da luta climática com os mecanismos de direitos humanos e com o ativismo de direitos humanos. Então, a nossa provocação é tanto como que as organizações climáticas conseguem e podem incluir as ferramentas dos direitos humanos, os mecanismos de direitos humanos na sua luta, mas também do outro lado como que as movimentações, as mobilizações de direitos humanos podem e devem entender a questão climática como estrutural, como estruturante para pautar a agenda destes anos que são tão desafiadores. Então, levando em consideração o que a gente conversou hoje, o que a gente ouviu hoje, as provocações também do material que a gente enviou para vocês, mais uma vez, reforçando isso, a Conectas tem um guia de litigância climática que recentemente inclusive tem sido utilizado em decisões aqui no Brasil, então é um material que vale muito a pena conhecer. A gente tem também um caderno de justiça climática onde a gente traz assuntos a cada dois meses com os principais andamentos de processos, causas, debates, relatos sobre justiça climática aqui no Brasil, então vale a pena consultar esse material. Enquanto eu estou falando tudo isso, enquanto vocês vão abrindo aí o link, colocando as palavras-chave, enquanto a gente vai recebendo, eu vou colocar aqui para vocês verem o que nós aqui desse grupo seleto e querido de pessoas pensamos quando a gente imagina a intersecção, a relação, o encontro entre clima e direitos humanos. Deixa eu só abrir aqui o link e aí eu mostro como é que estamos. Então vocês podem ir mandando aí. Vão participando. Deixa eu colocar em tela cheia. vamos lá, gente, pode ir, por enquanto, nove pessoas, se vocês puderem ir participando aí, é só entrar nesse link que eu mandei para vocês aqui do Mente. não precisa colocar dez palavras, tá, pessoal? Se vocês quiserem colocar uma palavra, duas palavras, três, não tem problema, só para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente imagina quando, o que vem na nossa cabeça quando a gente está pensando nessa temática. Então aqui vou mostrar para vocês em tempo real, eu estava só esperando um pouquinho para entrar algumas palavras, mas por enquanto a palavra urgência, a palavra advocacia, a palavra conexão são as palavras que mais aparecem. Mas enfim, dentre tantas outras, movimentos sociais, solução ancestral, combate à desigualdade, justiça climática, interconexão, justiça racial, empoderamento de mulheres, sustentabilidade, prioridade da infância, futuras gerações, urgência aqui aparecendo, litigância apareceu aqui também, justiça climática, compromisso, furar bolhas, mercados sociais, enfim. Muito legal a gente começar a tentar criar um vocabulário aqui dessa nossa, dessa nossa rede, enfim, desse nosso conjunto de pessoas que está acompanhando. Eu vou deixar aqui as palavras continuando a flutuar na tela, já encerrando o dia de hoje, agradecendo vocês pela participação, pelo compromisso aqui com o evento. Nós continuamos em diálogo nos próximos dois dias, amanhã no mesmo horário, pelo mesmo link, com as palestras do Caio, da Paloma e do Marcelo, e vamos continuar com as oficinas, né, a depender de como as coisas avancem. Aqui a gente vai um pouco flexibilizando, sempre pensando, não necessariamente no cumprimento de um programa pré-determinado, mas como a gente vai construindo aqui organicamente os nossos encontros, como a gente vai se conhecendo. E também convidar vocês para que utilizem esse momento para que vocês se conectem, né, então, a palavra conexão aqui aparecendo, é que vocês se conectem com as pessoas que estão também interessadas em pensar essa relação intrínseca entre clima e direitos humanos. A gente deixa o nosso convite, a Conectas está querendo fortalecer esse campo, junto com tantas outras instituições parceiras, movimentos sociais que têm feito isso há muito tempo, para que a gente possa ampliar aí a concretude da agenda climática a partir de uma visão de direitos humanos, tá bom? Então, até amanhã, pessoal, eu vou deixar aqui as palavras para quem quiser aí colocando e colaborando. Qualquer coisa, vocês têm os nossos e-mails, os nossos contatos, a gente fica à disposição. Então, por hoje, muito, muito obrigado, tá? A Yara que mandou uma ideia de a gente criar um pad para compartilhar os contatos, Yara, amanhã eu faço isso, tá bom? Eu vou fazer, aí eu abro para que a gente possa colocar redes sociais, contatos, e-mails, e a gente possa ir continuando essa mobilização a partir desse primeiro encontro, tá bom? Júlia, não sei se a Júlia está por aqui, ainda não estou conseguindo ver. Estou aqui, Gabi. Júlia, você quer fazer uma fala de encerramento aqui hoje? Explicar sobre o e-book que a gente vai lançar no final? Pode ser, Gabi. Obrigada. Primeiro que agradecer a todas e todos que vieram hoje, aqui ao Gabriel, Cainá e Camila e Gabriel Sampaio que representaram Conectas aqui nesse curso. A nossa ideia hoje era, na verdade, era isso, a palavra é conectar as pessoas, fazer essas conexões, trazer o racismo ambiental para o centro dessa discussão de direitos humanos e clima, né? Então, acho que, pelo que estou vendo, aconteceu isso. Eu queria me desculpar que eu não consegui estar na primeira parte dos debates porque a gente também estava discutindo outro tema hoje que é trabalho escravo e responsabilização de atores e a gente acabou marcando essa loucura no mesmo dia. Então, eu me desculpo, mas a ideia é a gente continuar esses debates. Eu estarei com vocês nos próximos dois dias e a ideia é que a gente faça o lançamento com um pouquinho mais de tempo na sexta, perdão, na quinta-feira que a gente produziu um e-book, um livro virtual sobre clima e direitos humanos e a primeira parte desse livro ele traz artigos que já foram publicados na parceria da Jota, que é um jornal virtual também, Conectas e o Instituto Clima e Sociedade, foram publicados em 2019 os textos e a segunda parte nós convidamos várias pessoas que estão aqui presentes também para escreverem textos pensando nessa conexão bem evidente de clima e direitos humanos e também no componente racial que essa discussão traz e pedimos também para que as pessoas que escreveram esses artigos trouxessem uma dimensão do que está acontecendo de fato nos territórios, falassem sobre casos, sobre experiências práticas. São textos curtos que a ideia é realmente inspirar, trocar, mas a ideia é que a gente traga isso para que inspire também outras organizações e grupos que já fazem isso, a fazerem junto com outros atores ou para quem ainda não faz, pensar nessa possibilidade como mais uma possibilidade para a proteção de direitos humanos, pensando no componente climático, enfim, essa é a ideia do e-book é inspirar, dialogar, conectar as pessoas. Então, sexta, perdão, quinta-feira, olha, estou com a cabeça aqui ruim, quinta-feira a gente traz isso aqui, mas é isso, gente, obrigada, desculpa não participar antes, mas parabéns aí a todas, eu peguei uma fala bem potente aqui da Mandinha que nos inspirou, né, nesses tempos tão difíceis, é bom, mesmo com tantos problemas, a gente sair com uma fala inspiradora, então é isso, gente, até amanhã, valeu. Até amanhã, pessoal, muito obrigado aí, um bom almoço a todas e todos, e todos, até. Até, obrigada.